E aí 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 Pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Silva aqui do Canal de Notícias. Estou passando aqui para apresentar para vocês a área Seja Membro aqui do canal. Você quer apoiar o canal? Essa é a forma mais legal de você apoiar o canal. Ou seja, você sendo assinante do Clube de Canais e você terá exclusividade em muita coisa aqui do canal. Você sendo assinante aqui do nosso canal, você vai ter emblemas e fidelidades, emojis exclusivos, acesso antecipado aos novos vídeos, atualização de fotos e estado e você vai ter vídeos exclusivos somente para assinantes. Que legal, né, gente? Vídeos exclusivos somente para você assinante e também faremos lives exclusivas com você, que é assinante do canal. Então, basta você clicar aí neste link que está aí, ó, abaixo e você vai ser membro aqui do canal. É só você clicar no Seja Membro e boa sorte. Você vai ter muitas coisas exclusivas aqui do canal e eu te espero por aqui. Fala, pessoal do canal. Tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Eu estou aqui outra vez na nossa barragem, né, gente? Aqui na barragem do Rio Itapicuruassu, no nosso querido espantagado. Estou aqui porque, pessoal, vocês podem notar que está chovendo. Está chovendo bem menos agora neste momento e nós viemos aqui para mostrar o rio como está. Com certeza, a água está chegando, né, pessoal? Porque há relatos que choveu bastante na cidade de Jacobina, ali para o lado de Pindalbaçu, naquela região onde fica justamente próximo a nascente do rio aqui, né, gente? Então, acreditamos que nas próximas horas aí o rio vai começar a subir aqui a quantidade de água também porque chega uma hora que a barragem lá precisa liberar água também por conta do volume de águas que vêm lá das chuvas. Pessoal, as coisas estão começando a mudar aqui novamente no nosso querido Nordeste. De ontem para hoje, é ontem à noite, correr lampejando a noite toda, né, gente? E trovejando também. E aí choveu a madrugada inteira. Obviamente que aqui no Esportagado a chuva foi moderada, mas foi uma chuva constante, o que é bacana, né? Porque também não adianta chover uma hora só forte e não chover mais. Mas foi uma chuva constante, né? Desde quando iniciou ontem à noite, ali por volta das 11 horas da noite, veio até agora e está chuviscando, né? O meu cameraman aqui, que é meu pai e o senhor Daniel, ele está até protegendo o celular aqui, que é a nossa câmera, né, pessoal? Por conta das gotas de orvalho. Estou aqui embaixo dessa árvore aqui, que eu não sei o que é isso aqui, gente, mas é para mostrar para vocês as imagens do rio, né? A gente veio aqui da última vez e tinha bem menos água. Já tem bastante água, né? Sinal que realmente aí para cima choveu bem melhor do que aqui. Há relatos de que aqui, nós estamos aqui na região do Corralinho. Para quem não sabe, para quem não é daqui do Espantagado, para quem não sabe, esta barragem, ela está feita aqui, né, próximo onde é o cemitério aí, aqui do Corralinho, né? E nós estamos próximos também onde é a ponte do rio. A ponte do rio é um pouco mais abaixo aqui, cerca de 200 metros aí para frente, é a ponte que atravessa aí os dois municípios, que liga os dois municípios no caso, né? Itiúba e Queimadas aí. Nós estamos aqui no município de Itiúba, viu, gente? A gente sempre grava desse lado de cá, porque aqui tem mais espaço do que do lado de lá. Então a gente sempre... Até porque o acesso aqui é mais fácil também. Mas vocês podem ver que em relação à última vez que a gente veio aqui, tem bastante água aqui no rio Itapicuruçu, gente. Tá? Como eu falei, chovendo aqui, é aquela famosa chuva que molha os bestas. Sabe aquela chuva que molha os bestas? Quando você fala, ah, não, não vai molhar não. Aí quando você chega em casa você está todo molhado. É basicamente isso. Mas que legal, gente. A gente vai tentar mostrar para vocês um pouco mais de como está o rio neste momento. Mas a gente tem esperança de que nos próximos dias aí isso aqui vai mudar. A quantidade de água vai crescer porque também a gente está entrando nos períodos chuvosos aqui no Nordeste. Daqui até janeiro é sempre assim. E a gente brevemente também vai trazer aqui os riachos, né? Eu estou na expectativa de ver os riachos correndo, cheios d'água. E a gente vai mostrar tudo isso para vocês do outro lado aqui no canal Engia Notícias, viu, gente? Pessoal, estou aqui agora na parte de baixo do rio, aqui na parte mais baixa aqui da barragem. E a gente já está vendo que a quantidade de água já está bem considerável, né? E eu acredito que nas próximas horas aí o rio vai começar a subir também o volume de água. Que legal. Está chovendo, vocês estão vendo que as gotas de orvalhos estão caindo aqui sobre mim. Nós estamos debaixo das árvores aqui, mas está chovendo bastante, né, gente? Assim, agora intensificou um pouco mais. A gente chegou aqui e já estava menos. Já está começando a ficar um pouco mais grossa a chuva. Já está uma lama considerável também. Na estrada, né? Você vir para cá já tem bastante lama e a lama daqui é aquela lama muito escorregadia. Você passa com o carro e o carro fica dançando, né, gente? É, pessoal, o volume de água aí está crescendo, né? Que legal. Olha aí, ó. Chovendo, chovendo. Que legal. a noite toda chovendo, pessoal. E há relatos que aqui na região do Curralinho, como já falei, choveu bem mais do que lá no Espantagado. Por incrível que pareça, né? Tem alguns reservatórios de águas que estavam praticamente zerados e já tem pelo menos a metade aí. Já está com 50% de volume. Que legal, né? Sinal que a chuva já está realmente trazendo ou fazendo o efeito que a gente tanto torce, né? Que é justamente para ver o cenário mudar. Até porque a gente passava nas regiões e já viu que o gado já estava quase sem comida, né? No caso, quase sem capim aí para se alimentar. Porque o capim já estava praticamente morto, né? Tudo aquele capim mais amarronzado. Mas a gente já nota que as coisas já estão mudando. Ou seja, daqui uma semana você já vai ver que vai ficar tudo verdinho aí. Já vai estar bonito a gente mostrar também aqui no canal, né? Essa mudança do clima também. E a gente fica feliz, né, pessoal? A gente fica feliz. começa a chover aqui no Nordeste. Isso é bom sinal. E a gente sabe que a chuva traz prosperidade para a região, né? Todo nordestino sabe que a maior riqueza são as águas da chuva, né? Então é legal, né, gente? Logo, logo vai ficar inviável tomar banho aqui de novo, né? Mas é assim mesmo, né? Que legal. A gente prefere o rio assim do que a gente vê aquele cenário do rio com poucas águas, né, gente? Então é isso, pessoal. Como já falei, a gente ver o rio dessa forma, a gente ver as chuvas aqui no Nordeste traz muita alegria porque é sinônimo de que tudo vai mudar e que vai começar a prosperar as coisas por aqui. Mais uma vez, a gente fica feliz de ver esse cenário. Pessoal, se você que está do outro lado ainda não é inscrito no canal, se você ainda não tem acompanhado o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curta, comenta, compartilha para que você possa ficar por dentro de tudo o que a gente faz por aqui. Olha que legal, os orvalhos aqui pingando aqui, gente, aqui embaixo. Meu pai está protegendo ali a câmera, como já falei. E a gente está por aqui para mostrar para vocês o cenário. Estou olhando ali porque mexeu na árvore ali, tem que ficar de olho, né? Pode ser algum animal aí, algum bicho, uma cobra, né, gente? Dá medo, né? Dá medo. Mas é isso aí. Como já falei, se inscreve no canal, compartilha, quase não sai, né? Se inscreve no canal, compartilha, o Rio está enchendo, o Rio está enchendo, que legal, né? E a gente agradece o carinho da audiência de vocês, viu, pessoal? Eu agradeço o carinho da audiência, fique ligadinho e a gente vai continuar aqui no canal mostrando muito mais coisas para vocês. Eu sou Edmilson Silva e aqui é a barragem do Rio Itapicuruassu, aqui no distrito de Espantagado, na Bahia. Fala, pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Eu estou aqui no nosso querido Espantagado, justamente aqui na loja Ani Variedades. Pessoal, estou aqui para mostrar para vocês os produtos que tem aqui, que são diversos. Você vai encontrar muitas coisas importantes aqui para você. Tem aqui, ó, carregadores de celulares, tá? Carregadores de celulares diversos aí para você. Tem também, ó, capa para celular. Você que está precisando de uma capa nova, gente, corre para cá, porque tem bastante capa aqui, bastante variedades e também película para o seu aparelho, né? Você não pode deixar seu aparelho sem película porque pode correr o risco aí de ter uma queda, bater em algum lugar e você vai perder seu equipamento e não pode, né, gente? Então é isso, pessoal. Se você precisa de produtos diversos, você tem que correr aqui para a Ani Variedades. A gente vai deixar o Instagram aqui da loja. Se você tiver alguma dúvida, chama lá no WhatsApp ou então você acessa aí o Instagram. Mas o certo é você correr aqui na loja agora mesmo e comprar aquele produto tão importante que você busca, tá bom, gente? Ani Variedades. Jesus é o segredo do nosso sucesso. Corre para cá. Pessoal, chegou aquele momento especial que é o momento dos abraços. Aquele momento tão aguardado. Você aí do outro lado fica aguardando que a gente mande um abraço especial para você e para toda a sua família. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora, né, gente? Que legal, né? Acompanha aí. Fala, pessoal do canal. Tudo bem? Diminso Silva com vocês. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia 4 de novembro de 2022. E eu estou aqui justamente para mandar um abraço para você do outro lado. Gente, já começo mandando um abraço aqui para a dona Bade. A dona Bade aqui do nosso Crispa Tagaduela. Eu encontrei ela aqui essa semana na rua aqui e ela falou para mim que não perde nada no canal. Então, meu abraço para a senhora dona Bade. Que legal. Fico feliz, viu? Um abraço para a Zenaide Rosa e para toda a família. A gente foi até o Alto do Riachão aí e a gente exibiu a matéria da segunda-feira. Se você não assistiu, já assiste aí porque foi muito legal, gente. Um abraço para a Fátima Matos e para toda a família em Ferrazio Vasconcelos em São Paulo. Um abraço para o Aldaí Mascarenhas do canal Granja Mascarenhas. Que top, hein, gente? Um abraço para a Sona Evangelista, minha prima, Sona Evangelista. Um abraço para o Clóvis também, viu, gente? Um abraço para o Ricardo Frota em Bombinhas em Santa Catarina. Eu estendo meu abraço mais uma vez para ele e toda a família em Bombinhas, gente. Bombinhas em Santa Catarina. Um abraço para o Wellington, mais uma vez o Wellington do canal Patriota Cristão. É um canal fortíssimo, gente. Um abraço aqui para a Fátima Santos também em Santa Catarina. Fátima Santos em toda a família. Ela que é filha da Dona X, né, gente? É isso aí. Que legal. Um abraço para a Ariela Novaes, nossa terapeuta de relacionamentos. Um abraço para o Videvan Matos. Um abraço para o Hamilton Duras. Um abraço para o Velton Apaloma e o Natan. que legal. Um abraço aqui para o Edmar. O Edmar. É isso aí, o Edmar. Daqui a pouco a gente vai exibir uma matéria aqui, gente. Muito legal que a gente foi até o Paulinho, o quiosque do Paulinho. Ele está fazendo aniversário. A gente já quer deixar um abraço para você, Paulinho. Que Deus abençoe sua vida. Hoje vai ter uma festa por lá em comemoração do aniversário do Paulinho e também todo mundo está feliz porque está chovendo, né, gente? E aí a gente fez uma matéria bem descontraída e vocês vão assistir já, já. E um abraço aqui também para a Peronil de Serqueira que é a Dona Peró. Um abraço para a Dona Peró aí no Espírito Santo. Que legal. Um abraço aqui para o Isaías Barreto. Um abraço para o Mamédio Rosa. É, primo. Volta aqui de espantagada, hein? Um abraço para você e para toda a família aí. Que legal. Uma família maravilhosa do nosso querido Mamédio Rosa. Um abraço aqui para o Janaelson Silva. Pessoal, você que não ouviu o trabalho dele que eu produzi, chama-se Engambelador. Engambelador. E aqui no canal tem esta música que a gente soltou exclusivamente, Engambelador com o Janaelson Silva. Que legal, né? Bom, um abraço aqui para a Maria Andrade e para o cantor e compositor Tony Marcel. A gente também lançou uma música legal dele que chama-se Não Tem Pra Ninguém. Uma homenagem ao clube de regatas Flamengo. Você que é flamenguista tem que ver o vídeo, viu, gente? que legal. Um abraço para a Thaís Silva e um abraço para o Rafael Lima. Um abraço para a Grazi Rosa, para a Neide Rosa e para o Marco Donizete de Moraes em São Paulo. Que legal, né, gente? Ali no ABC, viu? Mais uma vez, o Marco Donizete é um assinante aqui do canal a Sildo e o telespectador que não perde nada também. Ele está sempre comentando e é muito importante o comentário dele aqui no canal e a gente fica muito feliz. Ele gosta muito do que a gente faz aqui. Um abraço aqui para a Dona Lúcia. Mais uma vez, a Dona Lúcia, a mamãe do Gilmar e um abraço para o Gilmar e para a esposa Sandra. Um abraço aqui para o Gilvalde e a Marlene no Miranda da Fazenda Miranda e um abraço para o Gica também, para toda a família e as pessoas maravilhosas aí da Fazenda Miranda. Um abraço para a Magali Souza e para a minha esposa Sandra Barreto, né, gente? Minha esposa. Beijo, te amo. Um abraço para a Dona Maria também, minha sogra, Dona Maria, Maria das Neves, né? E um abraço para a Olga e o Reinaldo. a Olga da Aromas Sabonetes. Pessoal, está chegando o final do ano e você tem que dar uma lembrança legal para esse teu ente querido, para o seu amigo ou uma amiga especial. Não esquece, chama a Olga aí da Aromas Sabonetes no Instagram aromas.sabonetes 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 e você vai, né, entrar lá no Instagram. Lá também tem o WhatsApp e você chama a Olga da Aromas Sabonetes e você vai com certeza ter aí a possibilidade de dar um algo especial para aquela pessoa que você gosta tanto, por um preço super especial. E elas estão fazendo também velas aromáticas. Deixa o ambiente super com aquele cheiro agradável, né, gente? Que legal. E é muito legal, né? Bom, esses são os abraços de hoje. Eu peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva no canal o quanto antes. A gente já bateu mais de 1.500 inscritos no canal. E eu só tenho a agradecer a você do outro lado, tá bom, gente? Então, que Deus continue abençoando você nessa sexta-feira e eu desejo a todos um ótimo final de semana. E a gente vai continuar aqui mostrando a próxima matéria para vocês aqui no canal. Isoplacas. Há mais de 10 anos fabricando soluções em IPS. Placas, forros e flocos de isopor com a mais alta qualidade do mercado. A Isoplacas tem a maior satisfação e orgulho de empreender na cidade de Queimadas, Bahia. Isoplacas. Eficiência, garantia e entrega rápida. Visite nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos produtos. Isoplacas. Há mais de 10 anos fabricando soluções EPS. EPS. Fala pessoal do canal Edilson Silva com vocês. Pessoal, eu estou aqui na região do Curralinho, continuo por aqui, porque eu estava lá no Rio, vocês viram aí, a gente estava mostrando a barragem para vocês como é que está, porque choveu a noite toda aqui na região. E nós estamos aqui no quiosque do Paulinho, olha ali ó, Paulinho gente, o Paulinho filho do Zé Zoada, todo mundo sabe o Zé Domingo, o Zé Zoada né gente, eu costumo chamar ele de Zé Segunda né, dá para brincar, para divertir, porque era Zé Domingo né, aí chama Zé Zoada, o pessoal chama Zé Zoada. Mas é isso aí, nós estamos aqui no quiosque do Paulinho, ele está fazendo aniversário hoje gente, ele está fazendo aniversário hoje, tem uma galera ali ó, tem uma galera ali, a gente vai bater um papo com eles ali, vamos descontrair um pouquinho, eles estão organizando as coisas por aqui ó, eles fizeram serviço aqui esses dias aqui ó, nós passava aqui, eles estavam fazendo serviço, cimentearam mais ali ó, fizeram ali um local ali, eles vão colocar algumas plantas aí, para deixar bonitinho aqui no quiosque do Paulinho né, fazendo serviço aí, justamente pensando hoje, que é aniversário dele, está rolando um som aqui dentro aqui gente, tem também uma churrasqueira aqui, o pessoal já estava preocupado que está chovendo para não molhar, porque senão vai dar ruim né, churrasqueirinha aqui, para assar uma carne mais tarde. Segundo informações aí do pessoal, vai ter uns amigos aí de paredões aí de som né, o pessoal vem para cá e vai rolar um som aqui mais tarde, ou seja, à noite no caso né, vai rolar um som, e a gente está aqui mostrando a galera ali, o pessoal está se divertindo aí, estão dando os últimos retoques aqui no quiosque, e vai rolar uma bagunça por aqui, uma bagunça boa né, no sentido né gente, vai rolar um som aí, para a galera aí, o pessoal vai se divertir e comer churrasco aí também. A gente vai bater um papo com a galera ali, a gente vai saber um pouco mais sobre tudo isso aí. Bom pessoal, estou aqui agora com o Paulinho, o Paulinho que é aniversariante de hoje gente, ó, como você está falando aqui Paulinho, o pessoal, vocês estavam organizando a semana inteira aqui, estavam sementeando aqui, deixando tudo organizado, tudo bacana, quer dizer que hoje você está ficando mais novo. É, na verdade, eu queria ficar mais novo mesmo, mas estou ficando velho, independente da aparência assim, bonito, estou completando 29 anos, estou falando sério agora, estou muito feliz, estou com meus amigos aqui do dia a dia, todo mundo na lida, mas sempre passa aqui para me dar um abraço, e me tomar uma cachaça comigo, me ajudaram sempre que eu preciso estar comigo, e eu fico muito feliz. Vai chegar muita gente à noite, ele vai fazer outra matéria à noite aí, independente da chuva, nós estamos mais felizes ainda, nós é de sapatear na lama, porque nós depende disso. Agora fala, fala aí, o que vai rolar aqui à noite aqui? Vai ter uma galera, uns amigos seus que vão vir aí com som, vai rolar um som, o que vai acontecer aqui? Vai rolar um som, tem uns amigos aqui da rua que vai trazer o som, vai vir som de fora, a chuva talvez vá atrapalhar na questão do riacho, de carro não passar, mas a palavra certa não é atrapalhar, né? E todo mundo está feliz nisso. Mas vai vir um som, vai ter churrasco grátis aí, a partir da tarde para todo mundo. É verdade. E a gente vai ser isso, a gente tomar cachaça, se divertir, brincar com os amigos, e eu acho que isso é importante, sabe? Porque o que é da vida, se a pessoa não está com os amigos e está curtindo, né? Com pessoas que a gente gosta. E está aberto ao público, quem quiser vir também vai vir, pode ter certeza que vai ser bem recebido, e se Deus quiser vai dar tudo certo aí. É isso aí, gente, isso aí, esse aqui é o Paulinho, que é o aniversário do dia, ó. Deus abençoe, viu, Paulinho, ó. Estão tomando Guaraná aqui a galera, ó, tomando Guaraná, tá vendo aí? O pessoal tá vendo aí, que tá tomando Guaraná. Ó, Paulinho, rapaz, eu achei que você tá com frio, cara, eu tô abraçado nele aqui, rapaz, ele tá se tremendo aqui, ó, acho que ele tá com frio. Você tá com frio, Paulinho? Não é não. Não é frio não, pô, aqui é moiado e... É moiado e ressaca mesmo. Tá certo, gente, é o Paulinho. Ó lá o Edmar lá, o Edmar, tá ali, ó, o Edmar, quem não conhece o Edmar, né, gente? Ó lá, ó, a galera aqui, o Velto aqui, ó, aí, ó, ó, lá, ó, lá, aqui, ó, Clóvis, Clóvis, tem a galera aqui, ó. Aqui, os demais, dá um branco no nome, gente, mas vou falar com os meninos aqui, vamos lá. Ó, ó, Velto, fala aí, fala pra gente. Ah, é, 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 verdade, gente, o Velto tá me lembrando aqui, os homens da corrida de jegue, né, 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 o Velto levou a melhor. Quando é que vai ter a revanche, Edmar, quando é que vai ter? Eu tô preparado. Ó lá, ele tá preparado. É isso aí, gente. Ó lá, ó, fala, fala aí, fala aí, Velto, você, você tá tomando, você tá tomando o que aí, ó, tô tomando Guaraná, né, como sempre. É, tô tomando água branca aqui, uma jangadinha, uma jangada, um cafezinho. Então quer dizer que tem que ter uma revanche aí do jumento, né, quando Edmar perdeu, tem que ter uma revanche. Lógico, eu tô esperando a coragem dele, mas ele nunca chegou. Então é isso aí, gente, ó, nós estamos aqui no quiosque do Paulinho, hoje vai ter aniversário do Paulinho aqui, é comemoração, ele tá fazendo aniversário hoje. Ó o Clóvis aqui, fala aí, Clóvis, dê um alô aí pra gente aí. Valeu, eu agradeço o Paulinho fazer esse negócio comigo, eu respeito, um cara muito bom. Tem moral, e tudo que ele fizer tá bem feito, e eu agradeço muito ele. E o Paulinho, pra mim, é um 10. É isso aí, você tá tomando coca, ó, que é a primeira vez que eu tô vendo o Clóvis tomando coca, ó. Olha isso aí, ó. Coca com pitú, viu? Porque eu não tomo cerveja, viu? Não é só coca não, tá vendo, ó? Ele não toma cerveja, é pitú com coca. Mas é isso aí, gente, ó. Ó lá, tá vendo, ó. Ah, tá lascando aqui, a galera tá aqui, gente, nós estamos aqui no quiosque do Paulinho. Ó lá, tá vendo? Hoje é aniversário dele, o pessoal vai comemorar aqui mais tarde. Olha ele aí, passando aí, ó, tá vendo? É, vai ficar famoso, né, gente? Ah, aí, eu tenho aqui o cunhado do Paulinho aqui. Vem cá, rapaz, vem cá. Fala pra gente aí. Você vai tá aqui comemorando com o Paulinho também? Com certeza. Parabenizar ele pelo aniversário, e adeus pela chuva. E de noite só comemorar. Ah, é verdade, dupla comemoração, né? Porque já tinha um tempo que não chovia aqui, nosso querido espantagado. A gente foi no rio ali agora há pouco, e a gente passou aqui agora. Porque o rio já tá começando, né, a ficar pão o negócio lá. Essa chuva é bênção, né? Graças a Deus, bênção de Deus, e agora é comemorar. Tá certo, é isso aí. Galera, pessoal, pessoal, engraçado, quando vê a câmera sai todo mundo, tá vendo? Tava a patotinha todinha aqui, ó, bebendo. A gente encostou com a câmera, os caras vazaram. Ah, para com isso, rapaz. Bom, pessoal, estou aqui, ó, mostrando a galera ali. O pessoal tá fazendo a limpeza ali, ó, dos reservatórios, onde eles colocam ali o leite, né? O pessoal já fez o trabalho, já levou o leite ali na fábrica. E agora já estão aqui tomando um Guaraná aqui no Paulinho, né, gente? Porque daqui a pouco, mais tarde, vai ter a festa aqui do Paulinho. Ó que legal, ó, tá o Robertinho, tem outro rapaz lá. Então, ali, limpando ali, né, os reservatórios ali, onde eles colocam o leite, né? O pessoal que leva leite pra cima e pra baixo aí todo dia, gente, que movimenta a economia aqui da região. Pessoal, se você perdeu a matéria sobre o vai e vem do leite, se você procurar aí no canal, você vai encontrar aí o vídeo, na playlist, você vai encontrar o vídeo que a gente fez uma matéria falando desse vai e vem do leite aqui na região. E nós estamos aqui, o pessoal tá resenhando ali, e à noite vai ter festa aqui, né? A comemoração do aniversário do Paulinho. E a gente tá vendo aqui que tá chovendo, gente, que legal. O cenário já tá até mudando, pessoal, é engraçado. Você olha aqui, já tá começando a ficar meio esverdeado. E a gente continua por aqui mostrando o que vai acontecer aqui no Paulinho, hein? Pessoal, estou aqui com o Edmar. O Edmar faz parte do canal. Eu tava falando pra ele aqui, ele não queria falar não, mas... Valeu, Edmar, dá uma palavrinha aqui. Pelo menos pra dar um abraço pro Paulinho, né, que tá fazendo aniversário hoje, pô. É verdade, hoje é aniversário do jacaré aqui, ele matou um boi, um porco, pra fazer a festa aqui. E a gente já tá muito alegre por causa da chuva, né? E aí tamo comemorando aqui, tomando uma já devagarzinho. Mas à noite o bicho pega aqui, ó. Que legal, né? A gente foi no Rio ali também pra mostrar o pessoal ali. Já tá começando a ficar legal a coisa, né? Então é dupla comemoração, aniversário do Paulinho e a chuva, né? É isso aí. Valeu, Edmar. O Edmar tá tomando as cajibrinas com a galera aí, ele não quer falar muito hoje não, viu? Bom, pessoal, estou aqui no quiosque do Paulinho, como já falei. O pessoal tá organizando as coisas por aqui. Logo mais à noite vai ter aí o evento aqui, no caso, que é comemoração do aniversário dele. O pessoal tá feliz também, porque tá chovendo, né, gente? Já vai começar a mudar o cenário por aqui. Mas é isso, churrasqueira tá pronta ali. O pessoal já tá deixando tudo organizado. Eles fizeram aqui, né, sementeram ali o chão ali, fizeram um piso novo aqui, mais amplo, pra pessoal ficar de boa. E é isso aí, gente. Então é isso aí, pessoal. Direto aqui do nosso querido curralinho aqui, mais precisamente do quiosque do Paulinho. A galera tá lá, curtindo ali. Ó, lá o fundo da casa da Sônia e do Clóvis, gente. Que legal, ó. Lá o fundo lá, ó. Está pertinho daqui. E a gente vai mostrar um pouco mais a galera que tá bebendo ali, né? Que legal, ficou bacana aqui o quiosque do Paulinho. Logo mais à noite eles vão estar comemorando o aniversário, como já falei, do Paulinho. E a galera continua por aqui, né? Aqui no Espantagada é assim, né? O pessoal se diverte. E aí com chuva, então, né? Traz mais alegria ainda. Que bacana, né, gente? Que bacana. Eu sou Edmilson Silva e eu já deixo o meu abraço pra você. Curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Gente, não perde. Pessoal, se você gosta do que eu faço aqui no canal, quer apoiar esse trabalho aqui no canal, você pode apoiar de duas formas. Você pode ser membro do canal, você vai pagar R$ 4,99 por mês. É só você clicar aí embaixo na aba Seja Membro e você vai ser membro de uma forma muito fácil, tá bom? Ou então, se você quiser, Edmilson, eu não vou ser membro, que é meio complicado, sei lá, eu não sei fazer isso aí, mas eu quero te apoiar com o Pix. Você pode apoiar com qualquer valor no Pix aí, eu vou ficar muito feliz, tá bom, gente? A diferença é que no caso do membro, você tem alguns benefícios aí. No caso do Pix, é mesmo um apoio. Ah, Edmilson, eu quero contribuir porque eu gosto que você faz aí, eu quero te ajudar aí. E aí você pode fazer isso aí, tá bom, gente? Então, é isso aí, diretamente do curralinho, tá chovendo, tá uma chuva moderada, mas choveu a noite toda e a gente já fica feliz com isso, né, gente? Eu sou Edmilson Silva e eu deixo o meu abraço a você. Valeu, gente! Pessoal, nós estamos chegando a mais um final do EG Notícias, né? Eu agradeço o carinho da audiência de vocês, continuem compartilhando aí com os amigos esta transmissão e a gente volta na próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Então, deixo um abraço pra você, fique com o vídeo de Dada e o Francisco e a gente se encontra a breve. Uma boa noite. O Francisco hoje tá de boita? Tá de gostica. É. E aí, quando dá o rebuliço. Tá na base do rebuliço. Tá, e só tá um gostito aí pra tudo, toda hora aí. É, pô. Mas come. Fica a barriga ruim, comeu um prato de mingau com pão, comeu um prato de comida meio-dia, 10 horas comeu banana e se der coisa agora ele come. E aí, pô. E aí, pô. E aí, pô.